Foi a pior atuação do Flamengo na Copa Libertadores, uma atuação muito comprometida pelo erro individual na defesa cometido por Bruno Viana logo a 7, 8 minutos de partida. Antes de falarmos um pouco mais sobre União La Calera 2, Flamengo 2, jogo disputado na noite de terça-feira no Chile pela Copa Libertadores da América, quero frisar que esse vídeo tem um patrocínio do AntoFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. O AntoFootball tem estatísticas em tempo real, notícias, vídeos e informações sobre todos os campeonatos do mundo e, claro, jogos ao vivo do Campeonato Alemão, a Bundesliga, e do Campeonato Francês, que está pegando fogo, reta final, faltando duas rodadas, nesse domingo e no outro final de semana também. teremos os jogos simultâneos para definir se o Lille será o campeão ou se o Paris Saint-Germain conseguirá desbancar o líder do campeonato. Não depende só do PSG, ele tem que vencer os seus jogos e torcer para que o Lille tropece, perca uma partida para alcançar o título da temporada com o Neymar e companhia. Faça o download do futebol final do vídeo, ok? Então, vamos lá. O jogo no Chile foi um jogo em que todo ele foi direcionado pela falha clavorosa e inexplicável de Bruno Viana. Aliás, esse jogador é um capítulo à parte. Muitas discussões sobre o Flamengo, seus defeitos e virtudes, especialmente os defeitos que, obviamente, existem, eles têm sido muito contaminados com avaliações absolutamente tacanhas de parte da torcida do Flamengo. E muitas distorções sobre aquilo que a gente fala, né? É claro que não é mimimi você reclamar quando alguma coisa vai mal, mas é mimimi quando você reclama, até quando vence, até quando joga bem e procura defeitos onde não há. E não é preciso procurar defeitos. Eles existem, estão na defesa. Parte deles, responsabilidade do técnico com seus jogadores, especialmente do técnico. A outra parte, como o caso do erro do Bruno Viana, total responsabilidade do jogador, né? Ele errou duas vezes. E é um jogador que apareceu nos primeiros jogos ali do Campeonato Carioca, contra os times pequenos, também jogou contra o Botafogo, e a torcida, a parte da torcida já queria que ele fosse promovido a titular absoluto. Ele não havia sido testado. Já falhou algumas vezes, falhou, por exemplo, contra o Vasco, foi muito mal. E agora cometeu uma falha grotesca, porque ele errou, recuperou a bola, poderia ter afastado o perigo para reorganizar a defesa, perdeu de novo a bola e aí saiu o gol. Aí tudo na conta do Bruno Viana. E esse gol, ele já coloca o Flamengo muito cedo numa obrigação de buscar resultado. Então o time está sempre jogando correndo atrás do resultado e provoca uma situação que o adversário se fecha. A coisa piora quando vem o segundo gol. Aí vai na conta do Rogério e dos jogadores, principalmente do técnico. Cabe a ele resolver esse problema. Seja lá com que jogadores ele venha escalar. Escanteio. A bola não é interceptada pelo Bruno Henrique, que erra. Se abaixou, ela bate no William Arão e entra. Não achei nem culpa do Arão. Achei mais culpa do Bruno Henrique, que não cortou a bola. Era para ele cortar. Ele fez quase um corta-luz. E aí a bola bate no Arão e entra. Aí as pessoas falam, mas Arão na zaga não dá. Gente, não é essa a discussão. Não é essa a discussão. O Arão poderia estar jogando de volante e naquele momento estar naquela posição. A posição dos jogadores no escanteio, ela independe do posicionamento no qual ele é escalado. Porque quando você define a marcação na bola parada no escanteio adversário por determinado lado, você define onde cada um fica. E essa definição, ela não está diretamente ligada ao posicionamento do jogador, zagueiro, volante. Você pode ter, de repente, um centroavante numa determinada posição, porque ele é bom de cabeça e o técnico definiu que ele vai fazer a marcação ali naquele pedaço da área. E o Bruno Henrique estava na posição dele, o Arão na posição dele. E o Bruno Henrique não cortou a bola, bateu e entrou. Isso é erro defensivo, que tem que ser corrigido com treinamento. Erro grave. Gravíssimo. E o Flamengo tomou gol de bolas alçadas na área nos três jogos fora de casa pela Libertadores. Nos três jogos, com o LDU, com o Vélez e agora com o União Alacalheira. O time ficou o tempo todo correndo atrás do resultado, não fez uma boa partida, muitos erros. O gol, aliás, número dois, surge de um passe bobo, bobo, um passe fácil, que o Everton Ribeiro errou na altura do meio campo. Iniciando o novo ataque do time chileno, dali foi concedido um escanteio pelo Bruno Viana e na cobrança saiu o gol. E aí o Flamengo está perdendo por dois a zero para um time muito inferior, por conta de erro individual e erro coletivo. Por conta de uma falha de um jogador e uma falha que é do técnico com seus jogadores e que cabe ao técnico resolver. Aí ele é o maior responsável. O time não pode tomar tanto gol como está tomando. E o Fortaleza teve a melhor defesa do campeonato em dado momento, no Brasileirão passado, com o Rogério Senna de Teca. Ou seja, ele mostrou, com um elenco inferior tecnicamente, capacidade de montar um time que sabia se defender. E era um time que, quando jogava com adversários mais próximos do seu nível técnico, encarava, saía para o jogo, jogava com a bola. Claro que leva um tempo para você encontrar esse ajuste. Mas já está na hora de o Rogério Senna encontrar esse ajuste. Essa é uma cobrança que deve ser feita e que ele tem que buscar a solução. Pela coletiva, depois do jogo, me parece muito claro que ele entendeu isso. Pelo menos foi essa a minha percepção. E é realmente muito importante que isso aconteça. Eu acho que até o desempenho individual de alguns atletas fica um pouco comprometido pelo fato do time de novo ter que correr atrás. Se não vejamos, contra o Vélez, o Flamengo esteve atrás na placar duas vezes. Duas vezes. No primeiro gol, logo no começo do jogo, uma jogada em que o Flamengo tinha superioridade numérica, o Gustavo Henrique foi dar um carrinho totalmente tapafújo, tomou um corte, bola cruzada, gol. E o Gerson, que acompanhava o jogador que fez o gol, o abandonou. No segundo jogo, contra a equipe da LDU, mudanças feitas no intervalo pelo treinador, do time equatoriano. O Flamengo vencia já o jogo, bem, por 2 a 0. Tomou dois gols rapidamente, quando foi feita uma pressão e muita bola cruzada na área. E aí é um beijo nos acuda. Ou seja, o adversário sabe dessa fragilidade e o Flamengo se desespera. Ainda mais com a entrada do Hugo, que estava muito inseguro. Tanto que perdeu a posição para o Gabriel Batista, que fez um bom jogo. Fez um bom jogo, o jovem goleiro. Os dois têm a mesma idade, né? O Gabriel é seis meses, aproximadamente mais jovem do que o Hugo. E agora, de novo, isso aconteceu. Então, esse é um problema muito sério. E o Senna falou isso na coletiva. Isso é notícia boa para o torcedor do Flamengo. O técnico percebeu e tem essa noção. Tanto que falou isso. Que no mata-mata isso pode ser fatal. E é o grande risco. Você, para disputar um torneio de mata-mata, você tem que ter uma defesa segura. Porque você vai disputar jogos em que as chances serão poucas. Então, se o Union La Calheira, que é um time mais modesto, tem lá o seu valor, tem lá as suas qualidades, poderia brigar até por classificação em um outro grupo mais fácil. Dessa Libertadores, que tem muitos times que são bem mais fracos. Se o Union La Calheira consegue ferir o Flamengo dessa maneira, mesmo sem finalizar quase, imagina um time com qualidade. Imagina um time com qualidade. Detalhe, o Union La Calheira finalizou no começo do jogo três vezes. A terceira finalização foi a do gol, aos oito minutos. Ele ficou depois, mais de 45 minutos, ficou cerca de 53, 54 minutos de futebol, ou seja, mais de meio jogo, mais de um tempo inteiro de jogo, sem arrematar. O time praticamente não atacou. E o Flamengo não conseguiu vencer, mesmo finalizando mais, tendo uma possebola absurda no segundo tempo. A possebola do Flamengo foi em torno de 73%, 75%, não, até acima de 75%, 77% do vale-memória no segundo tempo. Então, é algo grave, algo importante, e que precisa ser resolvido. E aí, vai na conta do Rogério. Mas a discussão, gente, pelos erros que aconteceram, não é, ah, Arão na zaga não dá. Não é isso. Não é esse o problema. Não foi porque o Arão está na zaga que ele fez gol contra, ele poderia estar em outra posição escalada e ter feito o mesmo gol contra, depois do erro do Bruno Henrique. E não foi porque o Arão estava na zaga que o Bruno Viana fez aquela bobagem que gerou o primeiro gol. O Flamengo está bem, vai se classificar, tem jogado bem, agora tem um defeito grave a corrigir. E isso é urgente, urgentíssimo. Saudações.